Bom, a gente, semana passada, nós começamos a falar sobre o Futsal e hoje nós vamos continuar, tá? Então, a gente vai fazer uma breve revisão do que foi falado semana passada. A gente começou falando sobre a história do Futsal, que existe em duas versões. Uma que foi de 1934, né? Pela Associação Cristã de Moços de Monte Vida, Uruguai. O professor Juan Carlos Seriani criou o indoor futebol, que era um futebol dentro da quadra. Seis anos depois, nós tivemos a segunda versão, que foi a de 1940. Ela também foi criada na Associação Cristã de Moços, só que de São Paulo. E o motivo foi por falta de campo. As pessoas queriam jogar futebol, porém não tinha campo de futebol. Então, passaram a jogar em quadras fechadas, né? E ele ficou conhecido como o esporte da bola pesada devido à mudança da bola. A bola de futebol, ela era muito leve para jogar na quadra. Então, eles tiveram que adaptar, eles tiveram que diminuir o tamanho da bola e aumentar o peso. Então, por isso, ficou conhecido como esporte da bola pesada. Aí, depois nós falamos sobre federações, que a primeira federação foi em 1971, que era a FIFUSA, né? E o presidente era João Avelante. Só que em 1990, a FIFUSA resolveu homologar o futebol de salão, ou seja, acabou com a FIFUSA e passou a tomar conta. Então, os dias atuais, né? Quem toma conta também, quem é responsável pelas competições de futsal é a FIFUSA. depois falamos da quadra. Essa quadra, ela é para quadra oficial. Também expliquei que tem diferença de quadra de acordo com a categoria, né? Quanto menor a categoria, quanto mais novo, menor um pouco a quadra, muda as dimensões. A quadra, ela tem as linhas limítrofes, né? Se elas dão limite a quadra, linha de fundo, linha lateral. Tem a linha central, que é a linha que divide a quadra em duas partes, uma parte para cada equipe. Tem a área do goleiro, né? Temos a trave, né? Que o pessoal chama de gol, que tem três metros de largura e dois metros de altura. quadra. Temos também as substituições. A área, a zona de substituição, né? Que fica sempre na lateral da quadra. A equipe de futsal é composta por cinco jogadores titulares e, no máximo, sete jogadores reservas. Dos cinco jogadores titulares, um é o goleiro. As substituições no jogo de futsal são ilimitadas. jogadores, ou seja, pode trocar o jogador quantas vezes quiser, desde que respeite a troca na zona de substituição. Então, o jogador que vai sair, obrigatoriamente, ele tem que ir pela zona de substituição e o jogador que vai entrar, obrigatoriamente, também tem que usar a zona de substituição. A duração são de 40 minutos, então são dois tempos de 20 minutos. com intervalos de 10 minutos. Até aí, foi da semana passada. Então, uma breve revisão para vocês da semana passada. Agora, a gente vai começar com o conteúdo, né? Continuar com o conteúdo de futsal dessa semana, a parte 2 da aula. Todos estão ouvindo? Tá. Tá. Estão conseguindo ver o slides também? Tá bom. Tá bom. Então, vamos continuar. Hoje, nós vamos falar sobre os fundamentos do futsal. Fundamentos são o que eu utilizo para jogar, o que eu faço, quais são os movimentos, né? Então, a gente vai falar de vários fundamentos do futsal. Para poder jogar, você precisa saber o que que você vai fazer em quadra, o que que é, para que serve cada um deles. Então, a gente começa com o passe. O passe é quando o jogador, né? Passa ou envia a bola para um companheiro da equipe. O passe, ele é uma ligação entre os jogadores. Você está conectado, você está ligado à sua equipe através do passe. É um jogo coletivo. Então, não pode querer jogar sozinho. Não é a bola, eu estou com a bola, eu que tenho que fazer o gol. Não. Por isso que existe esse fundamento passe, que é a ligação de você com o companheiro da sua equipe. Nem sempre dá para você ficar com a posse de bola. Então, é necessário você passar a bola e assim o jogo vai andar. E quem eu boto e friso sempre se é o companheiro da sua equipe. Se eu fizer um passe e for o meu adversário a pegar, eu estou fazendo um passe errado, né? Foi um erro de passe. Então, eu preciso sempre executar o passe. Então, eu preciso sempre executar o passe, enviar a bola para o companheiro da minha equipe, né? De forma correta, adequada. E existem vários tipos de passe. A gente tem... O passe pode ser feito com várias partes do pé. O passe depende da distância que você está. Então, qual é a força que você vai colocar nesse passe. Você pode fazer o passe com a parte interna do seu pé, que é a parte de dentro do seu pé. Você pode fazer o passe com a parte externa, que é a parte de fora do seu pé. E a gente tem os passes que fazem com a pontinha dos dedos, né? Que o pessoal chama de trivela. Então, o passe, ele pode ser realizado de várias formas. Aí, nós vamos falar sobre o chute. O chute é a ação de chutar a bola em direção a um objetivo. Seja esse, o gol, né? Outro jogador ou tirá-la de jogo. Então, vamos entender. Quando eu chuto, eu preciso ter precisão e força. Eu preciso fazer o movimento correto para realizar esse chute. O chute, eu posso fazer ele em direção ao gol, tá? Eu tenho o objetivo de marcar ponto para a minha equipe, né? De marcar o gol para a minha equipe. Esse é um dos objetivos do chute. Outro objetivo é eu tirar de jogo. Vamos entender isso. Seu time está sendo atacado. A equipe adversária está lá tentando fazer o gol. Você viu que o seu goleiro, da sua equipe, não vai conseguir agarrar a bola. Então, aquela bola vem na sua direção, você chuta ela de qualquer jeito para tirar. Então, se torna um chute defensivo. E quando eu faço para atacar, para tentar jogar, acertando o gol, eu estou fazendo um chute ofensivo. Sempre que eu falo ofensivo, é porque eu estou atacando. Defensivo é mais tranquilo, porque já diz a palavra. Defensivo, defesa. Sempre que vocês ouviram eu falando ofensivo, é porque está atacando. Então, o chute, quando ele precisa ser certeiro, né? Se eu tenho o objetivo de fazer o gol ou de passar para um jogador da minha equipe. Acontece muito o chute de bico. O chute de bico, ele não tem uma precisão. Ele perde, quando você chuta de bico, a bola não vai na direção correta. Ela sobe, né? Ela vai mais alta, ela vai para o outro lado. Você mirou para frente, ela foi para a esquerda. Então, o chute de bico, ele não te dá uma direção. Então, se vai passar em fazer o gol ou passar através do chute a bola para alguém, o chute de bico não é indicado. O chute de bico, ele vai ser indicado quando você vai fazer um chute defensivo. Se você faz um chute defensivo, para tirar a bola de perto do gol, Aí sim, você pode usar o chute de bico. Só lembrando, quem tiver com áudio, quando tiver que fazer pergunta, pode abrir o áudio e fazer a pergunta. E aí... Oi, professora. Oi. Pode falar. Sempre jogava ali, eu jogava de mel, né? Aqui na rua. Só que ele tinha que fazer o golzinho. Aí eu sempre me ferrava, porque eu sempre tinha que dar o chute de mel, senão eu não jogava. Pô, chutava no chão, aí eu voltava com o dedo cheio de sangue, mãe. Amanhã você não joga mais. É sempre assim. É complicado. Então, você tem que tomar cuidado. Ainda tem isso, o chute de bico. Se você está jogando na rua, igual o Peter falou aí, você vai bater com a ponta do seu dedão no chão e vai ralando ele todo, né? Porque você vai indicar o seu pé para baixo. Então, para tirar o tampão do dedo, é muito fácil. E dói. Então, isso é o chute. Então, a gente tem chute ofensivo e defensivo. Ofensivo, quando eu estou atacando, tentando fazer o gol. Defensivo, quando eu estou tentando defender a minha área para eu não levar o gol. Dribli. Dribli é o ato de eu enganar, desequilibrar o jogador adversário. Conseguir passar com ele. Só que eu estou com a posse de bola. Então, vamos lá. A bola está comigo. Tenho o adversário na minha frente. Eu vou fazer movimentos estando com a bola, tá? No meu pé. Para enganar e desequilibrar ele. Exemplo. Finge que vou para um lado e acabo indo para o outro. Tá? Isso é driblar. É enganar o adversário. Só que sempre que eu realizo o drible para enganar, confundir, desequilibrar o adversário, eu estou com a bola. Sempre com a bola. Nós vamos ver que tem outro fundamento, que basicamente é a mesma coisa. Quinta. É o ato de enganar e desequilibrar o adversário. Só que a diferença é que está sem a bola. Então, vai estar sempre sem a bola para realizar a finta. Então, vamos diferenciar. Dribli. Eu vou enganar. Eu vou desequilibrar o adversário. Eu engano. Eu vou desequilibrar no drible, só que eu estou com a bola. Na finta, eu vou enganar, vou desequilibrar o adversário sem a bola. A gente chama de drible de corpo. Você finge que vai fazer alguma coisa, algum movimento, para conseguir sair daquela marcação, sair de frente daquele jogador que está ali atrapalhando você. Então, enquanto um eu estou com a bola, no outro eu estou sem a bola. Dúvida no que é finta e no que é drible? Deu para entender o que é a finta e o que é o drible? Sim. Tá bom. Então, vamos continuar. Vou voltar o slide, que eu passei para poder... A gente entra no outro fundamento, que é o domínio de bola. Domínio de bola é a ação de dominar a bola em qualquer parte do corpo, exceto as mãos e braços. A única pessoa no futsal que pode utilizar as mãos ou os braços é o goleiro. Isso quando ele está dentro da área dele. Fora dele, ninguém pode encostar nem as mãos nem os braços. Você pode dominar a bola com a cabeça, a bola veio alto, você domina com a cabeça, com ombro, com o peito, na coxa, não tem problema, tá? Então, você vai dominar a bola para poder fazer a recepção, que é dar aquela parada na bola e continuar. Você pode fazer qualquer parte do seu corpo, exceto a parte dos membros superiores, que são os braços e as mãos. Existe também a condução de bola, tá? Que nada mais é que a ação de progredir com a bola por todos os espaços possíveis de jogo. O que é isso? Você vai avançar no jogo, né? Quando eu falo progredir é avançar. Você está com a bola, você não vai ficar parado. Então, você vai andar, você vai se deslocar pela quadra com a bola. Só que tem um grande problema. Sempre que você faz a condução, a bola não pode, de jeito nenhum, ficar longe do seu corpo. Então, a condução, ela tem que ser feita com a bola pertinho do seu pé, tá? A bola tem que estar perto do corpo do jogador. Se a bola, você está conduzindo a bola e a bola está lá na frente, o que vai acontecer? O jogador adversário vai conseguir pegar essa bola. Então, você vai perder a bola. Então, a condução é o ato de eu progredir, né? Com a bola pela quadra. Só que eu não posso esquecer que a bola tem que estar sempre perto do meu corpo. A bola não pode estar fora, longe do meu corpo. Nós já falamos da finta, que é o ato de enganar o adversário. Tem a posse de bola. Não está aí. Mas nós temos o cabeceio, que é o ato de você cabecear a bola, né? A bola veio alta, você pula e dá o cabeceio. Quando eu falo cabeceio, na verdade, é a parte da testa que bate na bola, tá? Não é a cabeça toda. Normalmente, principalmente, a parte é a testa. Então, o cabeceio vem na testa. E o cabeceio, ele também tem essas duas funções, igual o chute, tá? Ela pode ser um cabeceio ofensivo ou um cabeceio defensivo. Então, se eu falo que é um cabeceio ofensivo, é quando a gente vê aquele gol de cabeça, né? Então, estou tentando atacar. A bola veio alto demais, pula e cabeceia a bola. Ou o cabeceio defensivo. A bola está vindo na direção da sua área ou do gol, né? Você pula, dá uma cabeçada, literalmente, na bola para poder tirar a bola ali e não correr risco de levar o gol. Então, temos também a recepção. A recepção é o ato de você receber a bola de futsal. A bola vem na minha direção, eu não saio chutando ela direto. Eu dou uma paradinha. Essa paradinha que eu dou na bola é chamada de recepção. Eu posso receber a bola com a sola do pé, né? Pisar na bola com a sola do pé para ela dar aquela parada. Eu posso receber a bola com a parte interna do pé, que é a parte de dentro. Posso receber a bola com a parte externa, que é a parte de fora do pé. Então, cada um vai se adaptar no movimento que achar melhor. Eu gosto de fazer uma recepção com a sola do pé. Eu me sinto mais confortável. Tem gente que já prefere fazer a recepção com a parte externa do pé. Então, são vários modos que nós temos para fazer essa recepção da bola. E receber essa bola no futsal. Até aí, dúvidas? Todo mundo bem aí? Vou continuar. Ok. Então, vamos continuar. Aí, nós entramos nas regras, tá? Regras básicas. Por que básicas? Eu já expliquei a vocês que, de acordo com a série de vocês, nós vamos aprendendo cada vez mais, né? Então, as regras que eu vou passar para vocês são bem básicas. E, conforme vocês forem passando de série, a gente voltar a estudar o futsal, a gente vai aprender. Eu diria que tem muito mais regras do que a gente vai falar hoje. A gente começa com a primeira regra, que o jogo é supervisionado pelo árbitro. Então, o pessoal chama de juiz, o pessoal chama de juiz, na verdade, é árbitro, nome correto. Ele é responsável pelas determinações, pelos cartões, né? Então, ele está ali para poder organizar o jogo. Você imagina se tem um jogo e ninguém toma conta. A bagunça que ia ser. Cada um quisesse o que queria, na hora que quisesse. Então, o árbitro, ele está ali para poder manter as regras, manter a organização do jogo. Então, ele é o responsável, né? O uso da mão e dos braços, ele é proibido, tá? Somente o goleiro pode usar, igual eu já falei. Eu posso usar meu ombro, eu posso usar meu joelho, eu não posso usar minhas mãos. Nós temos os cartões, né? Amarelo e vermelho. Dependendo da falta, o jogador leva o cartão amarelo, que é tipo se fosse chamando a atenção do jogador. E o vermelho é aquela falta gravíssima. Então, se o jogador sofre um cartão vermelho, ele é expulso, tá? Quando o atleta, ele é expulso, ele não volta para a quadra. Ele não pode ficar nem no banco de reservas. Ele tem que ir direto para o vestiário. Quando ele recebe o cartão vermelho. Só que você imagina, a equipe são cinco. Um é o goleiro. Um é o goleiro. Foi expulso. Vão ficar com três na linha? Não. A regra, ela diz o seguinte. Se você teve um jogador expulso da sua equipe, o seu time vai ficar unido por até dois minutos com um jogador a menos. Mas se nesses dois minutos sofreu um gol, digamos que o Peter foi expulso do time. Aí o árbitro vai começar a cronometrar. Em 40 segundos, o time sofreu um gol. Aí pode entrar outro jogador nesse caso. Então, para entrar outro jogador, ou espera dois minutos, ou se dentro desses dois minutos sofreu um gol, pode entrar outro jogador. Outra coisa importante sobre o cartão. Falei que o cartão amarelo é para falta leve e é como se fosse uma atenção para o jogador. Uma chamada de atenção. Se ele receber três cartões amarelos, vai ficar igual um vermelho. Então, se somar três amarelos no mesmo jogador, ele é expulso. Aí volta-se a questão de ficar dois minutos fora ou até sofrer um gol. Existem as cobranças de lateral, lateral, tiro de meta. Tiro de meta é quando a bola sai pela linha do goleiro. Lateral é quando a bola sai pela lateral. No futsal, as cobranças são feitas com o pé, diferente do futebol que a gente vê no futebol cobrando com as mãos à lateral. No futsal, coloca a bola em cima da linha, espera o apito do árbitro para poder cobrar. Então, existem essas cobranças no futsal também. E aí a gente termina o conteúdo de futsal. Lembrando que é bem básico que vocês estão começando a entender agora como que é o futsal. o futebol. E aí a gente tem a ver E aí a gente tem a ver